Nós estaremos entendendo um pouco mais dos índices hematimétricos. O único índice hematimétrico que a gente falou ainda foi o VCM, então vamos lá. Analisando esse hemograma aqui, pessoal, esse hemograma, nós temos na parte do eritograma que nós já vimos as hemácias, hematóquio da hemoglobina, nós já vimos o VCM, nós já falamos sobre eritroblastos, tá bom? E agora nós vamos falar sobre HCM, CHCM e RDW, que são as últimas grandezas para compreender este eritrograma e falar de forma mais profunda sobre o quadro das anemias. Por que as anemias? Porque o principal foco do eritrograma é justamente a triagem dessas anemias. É óbvio que não se resume somente a isso, mas o principal foco do eritrograma é em cima das anemias, tá bom? Então falando de HCM, ele é a hemoglobina corpuscular média, ele vai mensurar. A média de hemoglobina presente em todas as hemácias do meu corpo, se essa média de hemoglobina está sendo suficiente para suprir ou não a necessidade de transporte do meu organismo, transporte de gases respiratórios, porque essa é a função da hemoglobina como nós vimos. Então quando o HCM está abaixo do normal, eu provavelmente já estou com anemia bem agravada. E quanto mais baixo, mais agravado vai ser essa anemia, tá bom? E quanto mais se aproxima de 34, é um resultado que eu tenho uma quantidade de hemoglobina circulante suficiente. Lembrando que esses valores de 27 a 34 também são determinados pela quantidade de hemoglobina que cabe dentro dos eritrócitos, que é justamente de 250 milhões a 350 milhões de moléculas de hemoglobina, como nós já vimos. Por isso essa variação de valores de referência, tá bom? Nesse caso aqui o HCM está a 28,9 picogramas, e esse 28,9 picogramas está dentro do valor de referência, ou seja, essa hemoglobina de 14 gramas por decilitro, em média ela está suprindo a necessidade do meu organismo. Não é isso que quer dizer quando eu olho para o HCM. Vocês vão ver em outros hemogramas que a gente vai analisar, né, que quando a hemoglobina está abaixo, o que caracteriza um quadro anêmico, o HCM também estará baixo, tá bom? Então assim é mais uma grandeza, um índice para que você possa avaliar se a anemia está severa ou não, tá bom? Então o HCM, ele é justamente, eu pego a quantidade de hemoglobina determinada, multiplico por 10 e divido pelo número de hemácias. Então quando eu entendo essa grandeza, né, eu começo a, como analista clínico, já ter aqui um critério, né, um critério de análise da minha automação laboratorial. Pessoal, porque, seja sincero, hoje são poucos os laboratórios que fazem hemograma de forma manual, né, e ainda existe, né, com certeza existe, né, se for preciso fazer, a gente tem capacidade de fazer isso, mas não é a metodologia de escolha para a maioria dos laboratórios. Hoje a automação de um hemograma, né, ela é bastante acessível quando se fala de laboratório clínico, né, e dentro dessa acessibilidade, né, hoje a maioria dos laboratórios estão automatizando o seu hemograma, né. Então, quando a gente entende de índice hematimétrico, a gente começa a ter crivos para saber se a automação, ela está calibrada ou não, se ela tem problemas de calibração, de controle, de entupimentos, principalmente quando a automação dosa, começa a dosar muita hemoglobina. Quando que isso acontece, né, suponha, né, que eu comece a passar por dia uma rotina de 30 hemogramas por dia, né, vai chegar um momento, né, que eu já passei tanto hemograma nesse aparelho, né, que se eu não fizer uma manutenção correta, uma limpeza correta das tubulações, né, com periodicidade, toda automação tem uma manutenção diária, uma manutenção semanal, uma manutenção quinzenal, mensal, semestral, trimestral e aí vai, né. Eu começo a acumular resíduos de hemoglobina, por quê? O sangue, quando passa pelo aparelho, né, ele, o aparelho contabiliza o número de hemácias, contabiliza o número de leucócitos, o número de plaquetas, hemoliza as hemácias, dosa a hemoglobina. Então, isso tudo vai gerando resíduos dentro da tubulação. Vai chegar um momento que se eu não fizer a manutenção correta, o número, as determinações de hemoglobina vão começar a se somar, né, a que eu estou passando agora com o resto do que ficou do passado. Se eu sujar essa tubulação e não fizer a manutenção, né, eu vou estar dosando a hemoglobina do hemograma que eu estou passando nesse momento e os restos de hemoglobina que ficaram do passado. Então, começa a dar um número de hemoglobina muito grande, né, e mesmo assim eu consigo identificar algumas discrepâncias através dos índices hematimétricos. Então, o HCM, olha lá, você pode triar esse problema. Quando eu tenho a hemoglobina hiperestimada, o que vai acontecer? Eu estou aumentando a fatia do meu bolo para um número de hemácias, que é o divisor. Então, o HCM, ele começa a subir. Então, não é normal você encontrar um HCM acima de 34. Assim como não é normal você também encontrar um CHCM acima de 36, e você vai entender justamente por isso, né. Então, quando você está pegando um exame, e você encontra um HCM acima de 34, coloca a barba de molho. Esse aparelho está muito descalibrado, tá bom? Da mesma forma, quando você pega um CHCM acima de 36, coloca a sua barba de molho. Esse CHCM está muito alterado. Só existe um caso que é possível, que é a esferocitose hereditária. Nós vamos falar um pouquinho, tá bom? Então, olha só, pessoal. Não estou aqui simplesmente ensinando a você o que é índice hematimétrico. Isso todo mundo sabe. Mas como triar erros laboratoriais, observando no exame que você está assinando, além de interpretar clinicamente o que está acontecendo, se esta mensuração está correta ou não. Pegaram aí um hackzinho do professor Eden? Isso você não encontra em livros. Você encontra aqui em cursos de imersão, como este, coisa de experiência de 15 anos, que a gente vai agregando, conversando com outros profissionais, visitando congressos, visitando profissionais de renome do mercado. E com certeza você não vai achar isto facilmente em literatura, se encontrar, tá bom? Mas são sacadas do professor Eden, assim como de outros profissionais que eu estou trazendo aqui, para que você possa ser realmente um analista clínico de referência. Então, pessoal, vejam só. O HCM, então, é a hemoglobina vezes 10 vezes o número de hemácia. Então, a hemoglobina deu 14 vezes 10, daria 140, dividido pelo número de hemácias, que é 4,84. Eu tenho 28,9 picogramas, que é esse valor que apresentou aí. Só para você saber a origem e saber, começa a raciocinar, identificando erros laboratoriais através do seu eritrograma também. O CHCM, pessoal, eu mesmo sem olhar em lâminas, ele significa concentração de hemoglobina corpuscular média. mesmo sem olhar em lâminas, quando o valor de referência do CHCM está abaixo de 31, como você está vendo aí, eu já consigo entender que esse paciente tem hipocromia, tá bom? E que a hipocromia é a insuficiência de hemoglobina dentro de uma hemácia, que faz com que ela torne hipocrômica, porque é a hemoglobina que dá essa coloração, esse pigmento, tão característico na coloração das hemácias. Então, quando o CHCM está abaixo de 31, com certeza eu vou ter aí uma hipocromia. E o CHCM é a hemoglobina vezes 100 dividido pelo hematócrito. Eu já estou falando aqui em questão de volumes. Em volumes de hemoglobina, se está suficiente ou não. Por isso, relacionado à hipocromia. Então, a minha hemoglobina é 14 vezes 100, daria aí 1.400 dividido pelo hematócrito, que é 41. Eu tenho o valor encontrado aí de 34,1 gramas por decilidro. Então, quando eu tenho um CHCM abaixo de 31, eu posso falar que essa pessoa está com hipocromia, tá bom? E o que seria essa hipocromia? Justamente isso, a hemácias apáticas, em relação às normais que você já viu, que você já conhece, são hemácias hipocrômicas, hipopouco crômico corpo, tá bom? Acontece nesses casos aí, na anemia ferro-prível. A gente vai discutir isso aqui em detalhes, tá bom? Então, normocromia, né? Quando as minhas hemácias estão bem coradinhas, né? Quando o CHCM, a hemoglobina está dentro dos valores de referência. E eu vou ter essa normocromia. Acima de 36, pessoal, aqui um outro reczinho do professor Eden, é uma outra sacada do professor Eden. Acima de 36, erro laboratorial. Nunca assine hemograma nenhum com CHCM acima de 36, exceto se for encontrado isso aqui, ó. Como o CHCM é hemoglobina por hematócrito, quando o CHCM dá acima de 36, significa que você está dosando hemoglobina demais e o seu aparelho está com sujidades nas tubulações. Tá bom? Não existe hemoglobina demais. Existe hemoglobina até 350 milhões em hemácias. Até que nem existe o termo hipercromia. Tem hipocromia e normocromia. Acima de 36 não existe hipercromia. Tá bom? É erro laboratorial e você vai estar assinando errado. Eu já peguei vários profissionais desavisados, biomédicos formados, trabalhando no campo e assinando hemograma dessa forma. Primeiro, ele está corroborando para o erro laboratorial, para a falta de garantia de qualidade. E a primeira coisa quando eu faço uma auditoria em laboratório é justamente pegar os hemogramas e ver se eu encontro alguma dessas situações. Porque eu vou ver se a pessoa, se aquele laboratório realmente faz ou não o controle de qualidade. porque pelo controle de qualidade você já detecta alguns erros e se não fizer controle de qualidade, com certeza eu já vou sacar na hora porque os hemogramas vão... a maioria vai dar CHCM acima de 36, por incrível que pareça. Porque se o aparelho não faz controle de qualidade, se o laboratório não faz controle de qualidade, ele também não vai fazer manutenções. Porque é intrínseco isso. Quando eu trabalho com qualidade, eu gosto das coisas tudo certinho, né? Para evitar justamente erros laboratoriais, que é o que acontece na maioria das vezes quando isso é negligenciado. Tá bom, pessoal? Então, mais uma dica aí do professor Ellen para você nesse curso de imersão. E aí, a grandeza do seu hematócrito na automação também vai estar comprometida. Diz que a automação ela não vira micro-hematócrito. Ela faz justamente o contrário. Ela dosa as hemácias, ela dosa a hemoglobina, né? E ela faz o VCM, ela calcula eritrócito por eritrócito. E aí, o que é o VCM? O VCM é o hematócrito vezes 10 judido pelo número de hemácias. Ela faz a conta inversa. Como ele dosa o número de hemácias, dosa o VCM, né? Basta eu pegar então, o VCM dividir pelo número, perdão, pegar o VCM, o hematócrito e dividir pelo VCM que eu vou encontrar, né? o meu... o meu... o meu... perdão... basta eu dividir as minhas hemácias, é... basta eu multiplicar, né? o meu... o meu VCM pelo número de hemácias que eu vou encontrar o meu hematócrito e depois dividir por 10, né? Que é só jogar naquela formulazinha. O VCM é hematócrito vezes 10 dividido pelo número de hemácias. Tá bom? Então, o aparelho faz essa conta inversa. Então, se eu estou dosando e errando nas minhas determinações laboratoriais, com certeza o meu hematócrito vai dar errado também. Tá bom? E uma forma simples de detectar isso, né? É rodando o micro-hematócrito. Ele é bem confiável, né? É... quando se suspeita que o aparelho está descalibrado, basta rodar o micro-hematócrito e comparar. Se tiver muito discrepante, pode procurar que tenha algum erro ali. Ou está dosando hemoglobina demais, ou está contando hemácia de menos, ou contando hemácia de mais. Então, são todos parâmetros para serem calibrados e regulados dentro da automação. E aí fica mais uma dica do professor Eden para você. A única situação em que um CHCM é permitido acima de 36, é quando você encontra isso daí em lâmina, esferócito, porque você vai estar adiando uma esferocitose hereditária. Tá bom? Aí sim, é um aspecto hereditário, é raro, mas não é impossível. E geralmente, quando a automação está errada, fica saindo toda hora o hemograma com 36, 36, 36, 37, 38. Você sabe que isso é impossível. Então, assim, quando você pega um caso isolado em um mês ou um ano, isso acontece, é possível que seja uma esferocitose hereditária. Aí você faz a lâmina, olha no microscópio e encontra isso aí, ó, esferócito. O que é o esferócito? Reparem, nesta imagem aqui, que as hemácias são bem maiores do que as plaquetas. Olha uma plaqueta aqui, olha uma hemácia aqui em volume normal. Olha uma hemácia em volume normal, olha uma plaqueta. Aqui está hipocrômico, mas ainda está com volume normal. Aqui já é um micrócito, né? Agora, olha isso daqui. Vários micrócitos, aqui um tamanho até normal, mas ainda está pequeno. E aqui o esferócito. O esferócito, ele é uma esfera, literalmente, né? A hemácia, a pessoa que sofre de esferocitose hereditária, ela tem um problema genético em que a membrana do eritrócito, ela geneticamente é alterada e a hemácia, ela não possui a biconcavidade. A hemácia se torna em uma esfera. E aí, é onde toda a hemoglobina fica comprimida em um curto espaço, dá até impressão que é hipercrômico, mas não existe isso. Se eu pegar 350 milhões de moléculas de hemoglobina e colocar em uma hemácia de volume normal, é a situação que eu vou ter. Agora, se eu pegar essa mesma hemácia com 350 milhões de moléculas de hemoglobina e começar a apertar isso até virar uma esfera, até virar uma esfera, é isso que você vai ver. Então, dentro desse contexto, a esferocitose hereditária, como a hemácia é bem pequenininha, lembra da aula de hematócrito que o volume eritrocitário interfere no meu hematócrito para menos? O VCM baixo e o hematócrito baixo. Lembram disso? Da aula número 2? Então, por isso que essas bases, pessoal, volto a insistir, é chato a maioria das vezes, mas entendendo isso, você constrói clínicas fantásticas, tá bom? E olha só, VCM baixo, né, devido a um eritrócito pequeno que vai refletindo um hematócrito baixo. Hematócrito baixo, se eu pego a hemoglobina, e divido a fatia do meu bolo por um número menor, o que vai acontecer com o meu CHCM? Ele vai lá em cima. Então, os únicos casos aceitáveis de CHCM acima de 36 são na esferocitose hereditária. O resto é tudo ir laboratorial, tá bom, pessoal? Então, dica aí do professor Ellen pra você. Eu só quero falar dessa última grandeza que chamamos de RDW, tá? O RDW é o índice de dispersão das hemácias. O RDW, ele possui valor de referência humano de 10,5 a 15,5. O que significa essa grandeza? Muitos não sabem. E até médicos, né, muitos não sabem usar o valor do RDW, né, e eu vou mostrar aqui pra você. O RDW, quando ele se aproxima de 11 na espécie humana, no caso aqui até 10,5, então, quanto mais próximo de 11, 10, 9, mais igualzinho vão ser as hemácias. Então, as hemácias vão apresentar uma maior igualdade entre elas. Porque essa hemácia é igual a essa, que é igual a essa. Então, está saindo da eritropoese hemácias iguais. Quando o meu RDW está entre 11, né, e 15,5, eu estou dentro da normalidade humana. Então, você enxerga hemácias, né, com uma leve diferença. Conseguem reparar isso? Essa hemáciazinha aqui está menor do que essa. Essa está igual a essa, aqui está igual a essa. Essa aqui já saiu menorzinha. mas é quase imperceptível. É a normalidade humana. Tá bom? Tanto é que se você olhar essa lâmina aqui, olha, você vai reparar justamente isso. Aqui são hemácias normais, né, que estão com RDW de 11. Tá bom? Hemácias que estão com RDW de 11 entre 10,5 a 15,5. Observem que essa hemácia aqui ela é maior do que essa, né, mas ainda assim eu não posso falar que é anisocitose. Está dentro da normalidade humana. Quando o RDW está maior, né, do que 15,5, né, aí sim eu posso falar que essa pessoa tem uma anisocitose, aniso do latim. diferença cito célula ose, uma síndrome. Então, uma síndrome de diferença de tamanho de célula, onde eu tenho células normais coexistindo com células pequenas ou contrários, células normais coexistindo com hemácias grandes ou até os dois extremos, dupla população eritrocitária, né, hemácias pequenas coexistindo com hemácias grandes. E aí, é visível, bem mais fácil de ver, é o que está acontecendo aqui nesse caso de uma anemia ferropriva, você vê hemácias normais e hipocoradas coexistindo com hemácias microcíticas, tá bom? Então, isto é anisocitose, o RDW está acima de 15,5. Agora, veja bem, né, então, hemácia grande coexistindo com hemácias microcíticas. Agora, por que que isso acontece e como que eu vou usar o RDW ao meu favor? Tá bom? Dica aí do professor Eder. Olha só, esse hemograma mudou. Número de hemácias. Eu tenho uma eritropenia? Não. Eritropenia é quando os valores estão abaixo do valor de referência. Aqui está 5,03. Então, está entre 4,6 e 6,1. Eu tenho o número de hemácias dentro da normalidade. A eritropenia, pessoal, geralmente ela acontece quando ocorrem hemorragias, tá bom? Então, quando a pessoa está sofrendo sangramentos, hemorragias, por exemplo, a pessoa com sangramento interno, sangramento nasogástrico, esofágico, úlcera, sangramento estomacal, intestinal, então, aí a gente vai ver ou passou por um processo cirúrgico, perdeu o sangue, aí a gente consegue ver uma eritropenia, tá bom? Então, hemácia, é importante você olhar nesse sentido, se tem ou não hemorragias em andamento. Nesse caso aqui não tem hemorragia, né? O hematócrito está abaixo do normal, isso já significa que eu tenho hemácias e essas hemácias estão com um volume diminuído, porque o hematócrito diminuiu. Olha só, tanto é que quando você olha para o VCM está 73,6 centolitros abaixo do valor de referência, né? Essa pessoa tem hemoglobina baixa, olha lá, hemoglobina 10 gramas por decilitro, né? Sendo que o valor de referência é de 12,8 a 17,8. Então, com certeza essa pessoa tem anemia. O critério que a gente usa para falar se a pessoa tem ou não anemia é justamente hemoglobina abaixo do valor de referência. Ou quando ela sofre um processo cirúrgico, perdeu muito sangue, vai perder a hemácia, né? Quando eu perco a hemácia, eu perco a hemoglobina que está dentro da hemácia, né? Para o processo hemorrágico. Então, aí eu vou ter uma eritropenia com anemia junto. Então, nesse caso aqui não é processo hemorrágico, é processo de produção de hemoglobina baixa. Então, ou tem carência, ou tem emólios, ou tem parasita, tem alguma coisa fazendo com que essa pessoa entre em estado anêmico. Vamos analisar. anemia e tem volume celular médio baixo. Ah, pessoal, então essa pessoa tem microcitose. Não, ela tem uma anisocitose com presença de micrócitos. Como que eu sei que ela tem anisocitose? Olha o RDW, gente. RDW acima de 15,5. quanto que está aí? 22. Então, ela tem uma anisocitose com presença de micrócitos. E eu sei, só de olhar isso daqui, eu sei que essa anemia que essa pessoa tem é muito provável uma anemia ferropriva, porque as anemias ferroprivas é que provocam VCM baixo. Lembra quando a gente estudou VCM? As anemias megaloblásticas por carência de ácido fólico e vitamina B12 provocam VCM alto. As anemias ferroprivas, VCM baixo. E eu sei que essa anemia provável ferropriva, que eu tenho que comprovar por exames, que eu vou falar logo em seguida, que é ferro, retina, transferrina, eu sei que essa anemia tem menos de quatro meses de duração. Então, vou ficando por aqui hoje, até a nossa próxima aula, vocês podem acompanhar aqui no nosso curso Imersão. Gostou, pessoal? Deixe seu comentário, deixe a sua dúvida para a mentoria aqui do professor Ellen, para você ir crescendo junto conosco nesse curso. São 30 horas de duração e nós vamos prolongando isso aí, quanto tempo vier. O interesse é que todos aprendam, que todos estejam crescendo e que todos estejam gostando desse curso aqui e ao meu ver está fantástico para que você possa construir as suas bases clínicas. Um grande abraço e até a próxima aula. e até a próxima aula.